O professor Mairovich ontem estava entrevistando aqui um advogado especialista em direito internacional e ele foi um pouco nessa linha do que o Josias disse, que causa muito espanto a ineficiência da diplomacia brasileira do Ministério de Relações Exteriores. Ele fala que é meio que inadmissível essas duas brasileiras estarem presas há um mês sem ter um posicionamento por parte do governo brasileiro, da diplomacia, e em conseguir retirá-las da prisão, já que foi comprovado que isso era um crime, uma quadrilha que agia no aeroporto. O senhor acha que há uma deficiência por parte do governo nesse sentido, em retirar as brasileiras da prisão? Há? Não só uma deficiência, mas como o governo brasileiro está gerando uma ação indenizatória. Então, essa falta de proteção ao nacional, para que existem as embaixadas? As embaixadas existem, os consulados existem também para a proteção do cidadão brasileiro. Então, é um posto onde o cidadão brasileiro pode se socorrer, porque é um posto brasileiro dentro de um país. O que acontece? Elas vão buscar, evidentemente, uma ação indenizatória por essa falta de atenção, de cuidado com os nacionais. Agora, você coloca, Fabiola, de situações absurdas, nada surpreende em termos de narcotráfico e de narcotráfico internacional. Não. Haja vista, atenção, haja vista o que ocorreu na Convenção de Palermo das Nações Unidas, que é a Convenção sobre Crime Organizado. Foi dito em 2000, nós estamos em 2022, e foi um alerta a todos os estados-membros, países da ONU, no seguinte, o crime organizado internacional, hoje atua em rede. É como se fosse uma rede de pesca, vamos usar essa imagem. É tudo conectado e tem os nós das redes. Então, o mundo está como se estivesse em cima uma rede de pesca. E essa rede, essa atuação reticular do crime organizado, foi denunciada, foi chamada a atenção em 2000. Então, a cocaína, o PCC, o PCC está conectado a essa rede internacional e que cuida do quê? Do negócio das drogas, também de tráfico de pessoas. É toda uma atividade reticular. É, nossa, todo mundo que viaja está apavorado com essa história. É, nossa, todo mundo que viaja está apavorado com essa história.